Welcome back to the second part of our class. Então, vamos lá, vamos continuar. Deixa eu achar aqui. A gente tinha parado aqui. Certo? E o Maurício tinha feito... Tinha feito a reclamação para o Vitor. O Vitor já tinha dado solução, certo? Agora, vamos lá. Vamos só colocar o chat aqui para saber falar comigo. Eu mesmo. Então, vamos lá. Agora, a gente vai continuar. Vitor, você é o próximo agora. Tá? Ok. Então, vamos lá. Escolhe alguém já, Vitor? Gabriel. Gabriel. Yes? Gabriel, você tem que fazer alguma reclamação que a solução pode ser essa? Eu tenho um... Espera, espera. Deixa eu lembrar, Titi. Segundo. Vamos ver. Só um segundo, Titi. Você esqueceu os problemas? É, mas já estou lembrando. Já lembrei. Tá. Eu tenho um headset. Headache. 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 O problema é lembrar o que que é isso agora. Olha para mim. Olha aí na minha telinha. Consegue ver minha telinha? Aham. I have a terrible headache. Ah, então... Tem que ser com stay in bed ou pode ser outra coisa? Depois daí, conselho e mais um outro. You should stay in bed or you should go to the doctor? You should go to the doctor. Very good, Titor. Gabriel, sua vez. Vamos lá. Escolhe uma pessoa, Gabriel. Bruno. Sim, Bruno. Então, vamos ver qual que é o seu, Gabriel. Gabriel, você vai fazer uma reclamação. Bruno, você vai dar a solução, a sugestão, tá? Ou o conselho. Pode falar, Gabriel. I have a terrible cold. I have a terrible cold. Aí, tira o A. Você já falou o A lá na frente. Antes de terrible. Ok. I have a terrible cold. Very good. Bruno? Ele tá falando que ele tá com resfriado, Titor? É. Então, é a should. You should. Tá falando pra ele. You should. You should go to the doctor. You should go to the doctor. Very good. Hoje, hoje, a recomendação é essa. Apareceu com resfriadinho, com qualquer coisa. Aparece um resfriado, vai pro médico. Porque hoje, um, a cold might be a COVID. Né? Um, 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 um simples resfriado pode ser, é... Não, corona. Então, amor, cuidado. Bruno, your turn. Escolhe alguém que ainda não foi, por favor. Temos Amanda, Gabi e Ana Clara. Pode ser a Ana Clara? Pode, Ana Clara. Vamos ver o que vai sair aqui. Bruno, a Ana Clara vai fazer uma reclamação e você vai dar a sugestão. I... I have a terrible fever. Ok. Bruno? Teacher, o que que é fever? Fever, olha aqui pra mim. Febre? É. You should go to the doctor. Very good. Ana Clara, escolhe alguém. A Gabi ou a Amanda. Pode ser a Amanda. Amanda, você consegue... Não tinha ouvido sua voz ainda. Você consegue falar? Sim. Então, vamos lá. Deixa eu ver o que vai sair aqui. Ana Clara, você vai fazer uma reclamação. Amanda, você vai dar uma sugestão, tá? Uh-huh. Sore eyes é o... Sore eyes é o... Sore eyes é o... Sore eyes é o que tá aqui, tipo... Está cansada de... I have a sore eyes. Amanda? Eu não entendi direito a pergunta. Ela falou... I have sore eyes. Ela tá, tipo, com os olhos cansados. Vista cansada. Você vai dar um conselho. Eu acho que você perdeu essa parte da explicação. Vamos lá. Você pode falar... You should... E aí você fala o que... O que você acha que ela poderia. If I were you... Se eu fosse você, eu faria tal coisa. If I were... You... I... Ou I would... E a última... Eu esqueci qual que é a última. Why don't you... Why don't you... Você pode usar uma dessas expressões. Why don't... You... E aí você fala a sua sugestão. Entendeu, Amanda? Tá. Entendi. Você tem que escolher uma dessas para começar a frase. Presidente. You should go... To... Bed. You should go to the doctor. Ok, very good, Amanda You should go to the doctor De um médico Gente, o que a gente tinha falado mesmo pra vista cansada Com outras opções? É isso que sim É, olhos irritados Olhos, sei lá como é que fala Acho que foi isso, não lembro Não, eu sei, mas opção de Sugestão You should go to the doctor Quais mais? Hum, não lembro O que a gente pode fazer quando tá com a vista cansada? Descansar Relaxar You should try to relax You should Dormir Stay in bed O que você falou, Gabi? Lie down You should lie down É That's it, thank you guys Amanda, agora você fala pra Gabi Tá bom? Então vamos ver o que vai ser Espera aí Só tirar aqui Amanda, você vai Dar o conselho Usando aquelas três expressões Que eu te falei You should If I were you I don't you Vai usar uma daquelas expressões Pra ela E Gabi, você vai escolher uma reclamação Ok Teacher, o que que é aspirin? Aspirin É o aspirina mesmo O remédio Pode falar? Pode I have a terrible cough 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 Não parece que você tá Você vai na cafeteria Você vai pedir uma tossida Então Cuidado I have a terrible cough É Dor de garganta É Tosse, desculpa Tosse Eu falo Falo certo antes E é depois Amanda Dá o conselho Ou você pode ler o que tá aqui na tela Muito bom Gabi, agora você pode escolher Pode ser a Isadora Isadora Gabi, você reclama Isadora Dá a solução I have a terrible tooth taste You should Go to dentist You should go to the dentist Very good Vamos fazer a última rodada rapidinho Isadora Escolha alguém Pode ser o Vitor Vitor Então vamos lá Isadora Você tem a reclamação E o Vitor te dá a solução Teacher, como que eu começo a pergunta? A pergunta não A reclamação I have I have the flu 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 mesmo Ok Peter You should Go to the doctor Pelo amor Pelo amor de Deus Gente Resfriado Febre Ou gripe Não pensa duas vezes Vai no médico Não fica na dúvida Melhor ir Ter um resfriadinho mesmo Uma gripezinha mesmo Do que Ter coisa pior Hoje a gente não pode brincar não Vitor Escolhe alguém Bruno Então vamos lá Bruno Você faz uma reclamação E o Vitor vai te dar a solução Titia, como é essa frase mesmo? I have I have Ele vai reclamar de alguma coisa I have Como é que eu falo? Dor de cabeça Teacher Headache I have Cake Headache Headache I have Ache Bruno Ache sozinho Não funciona Tem que falar Head 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 Ache I have Ache Head Head Ache 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 Very good Dieter? Agora eu não sei se tá certo Vai You should take some medicine Eu não sei se eu vou Tô curtinho Ou podia falar If I were you I would take some medicine Ok Why don't you take some medicine? Podia ser também Tá? Ok Bruno Escolhe alguém? Gabriel Gabriel Você vai falar A reclamação E o Bruno Vai te dar a solução Gabriel caiu O Gabriel caiu Bruno Ele não tá aqui Então Maurício Maurício Ok Maurício A reclamação Ok Tietchan Mas não pode ser Outra Porque eu fiz Com dor de dente Mãe Qual seria Uma outra Reclamação Que a gente vai No dentista Kari Kari Como que é Kari Em ingresso Eu não sei o que é Kari Não Eu também não lembro Agora Peraí Deixa eu dar Ok Kari Ai Kari 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 É Escreve igual Só pronuncia Kari Kari Eu tenho Eu tenho Kari Sim I have Kari Bruno I should Go to The Dentist Ok Bruno Só quando você fala I should Você tá falando que você Bruno Deveria ir Só que você tá falando Pro Maurício Então você vai falar You Isso You should Go to The Dentist Very good Mesma coisa Só lembrando as outras opções You should go to The Dentist If I Were You I Would Go to The Dentist Why Don't You Go to The Dentist Podia ser Essas duas Outras opções Tá Vamos lá Mas acho que dá tempo De mais uma Maurício Escolhe alguém Calma aí Quem que não foi Nessa rodada Amanda Gabi Ana Clara Pode ser a Ana Clara Ana Clara Vai lá É Maurício Você reclama Ana Clara Te dá a solução Ok Um I I I have Some burn Pode ser assim? Pode Certinho Insolação E queimação Do sol, né? Sol é Na verdade É o queimado mesmo Queimar a pele Ah, tá Ok You Should Use A lotion You should use A lotion Very good Ana Clara Escolha Ou Amanda Ou a Gabi Gabi É Ana Clara Você reclama A Gabi Te dá a solução I have A sore A sore Throat 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 You should Take some Medicine You should Take some Vocês podiam Falar também No negativo You shouldn't Have an ice cream Você não deveria Tomar sorvete Então A minha Tá lá Com sorvete You shouldn't have Deixa eu escrever aqui Só pra Vocês lembrarem Depois You Shouldn't Have an ice cream Or If I Were you I Wouldn't Have an ice cream Ok Só pra vocês Ampliarem aí a possibilidade De vocabulário Mas vocês estão Corretos E Gabi Pra Amanda Vamos lá Vamos ver o que Que vai sair aqui De só Gabi Você reclama Amanda Da sugestão I'm Sorry I'm really Stressed Ok You're really Stressed Out Amanda Só vou colocar aqui Pra você lembrar de novo Você pode usar You You should If I were you I Would Oh Why Don't You Amanda Why Don't You Why Don't You Ela tá muito Estressada O que você Bala Pra ela Que conselho Que você dá Pra uma pessoa Que tá muito Estressada Amanda Oi Amanda Amanda Eu não ouvi Desculpa Amanda 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 Acho que Tá Um problema Aqui Não tô Ouvindo Ela Bom Ela começou Certinho Why don't you Why don't you Relax Or try to Relax Ok Só pra gente Finalizar Aqui Ela caiu Acho que ela tava Com problema Acontece Infelizmente Pessoal Dúvidas No No Ok No Não Não É isso por hoje Lembrem-se da rematrícula Vou mandar o link Pra vocês Fazerem a rematrícula Lembrando De novo É por ordem De 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 chegada Digamos assim Qualquer problema Me mandem mensagem E Façam os exercícios Do Classroom Sexta-feira Agora Dia 5 A gente Vai É o limite Pra vocês É Pra vocês Fazerem Pra vocês Fazerem os exercícios Porque a gente Vai fechar A sala Tá Amanda A sala Já tá com o microfone Aqui Demora um pouquinho Amanda Oi Eu vi que você Deu um probleminha Você quer falar Vamos voltar lá No Tava nessa Nessa tela aqui Você tinha que dar Um Uma solução Aí você tinha começado Certinho Why don't you E aí depois Eu não te ouvi mais Eu tava perguntando Que jeito que Fala em inglês Arrume algo Para acalmar Ah You should Look For something To calm you down Deixa eu escrever aqui Se você quiser repetir a frase Pra você gravar E eu ver a pronúncia sua You should Look for Something That Count You don't Calm down Very good Very good Teacher Porque depois do Stress A gente tem que Colocar Out Stress Out É que tá Estressado Tá tão Estressado Que Sabe Mas tipo Necessariamente A gente precisa Colocar O Out É bom Ou pode ser só Be stressed Quando você fala I'm stressed Todo mundo vai entender Agora quando você fala Tipo I'm stressed Out Você tá muito Estressado Tá mais Estressado ainda Ok Mas Tá ok Também Ok Thanks Então ó Lembrando Rematrícula E exercício Do classroom Até sexta-feira Tem até sexta-feira Pra fazer Ok Pessoal Thank you Qualquer dúvida Me mandem mensagem No whatsapp Estou à disposição E Continuem Fazendo os exercícios E participando Das aulas Thank you Very much And Bye 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 Teacher Bye Bye